de TCC, que está sendo realizado agora. Ele está sendo realizado pelo aluno Danilo, só que, infelizmente, ele não pôde comparecer. Eu sou o orientador dele, então eu vou apresentar o projeto que ele está controlando lá na UTF-PR. O pessoal me pediu para divulgar que no Macadu vai ter a palestra e também vai ter as perguntas. Se alguém não quiser levantar o braço, você pode fazer as perguntas via o aplicativo. Então, utilizando o Arduino para controlar a data centers. Esse controle, ele até o momento só está sendo feito pelo ambiente dele. Ainda não foi feita conexão para saber a carga de cada servidor, como é que está a demanda, para mandar avisos. Então, no momento só está sendo feito o ambiente. Então, quem vos fala? Meu nome é Fábio Leandro. Eu tenho cerca de três anos de experiência em desenvolvimento web na empresa ponto-gestor. Aproximadamente seis anos de experiência com servidores de alta disponibilidade. Quinze anos com experiência em Linux. Sou mantenedor do projeto Open Source, é decretado como Smart Router Project. Ele é parecido com o Open WRT, mas ele é focado para PC. Eu sou professor na UTF-PR desde maio do ano passado. E meu nickname é Fabio Samy. Então, no VOL e qualquer outro fórum, o nickname Fabio Samy provavelmente vai ser meu. Então, o que a gente vai discutir um pouco? Eu vou falar o conceito de microcontroladores, bem basicão. O Arduino, para que serve projetos. O caso nosso na UTF-PR, qual que é o nosso problema. Os problemas apresentados e as soluções encontradas. A solução implantada até o momento. E o trabalho futuro, que é o desenvolvimento. Então, o que são os microcontroladores? É um SOC, então é um sistema em um único componente, que tem toda a memória, com programação das portas de entrada e saída. Possui capacidade de processamento limitado, se comparado a um microprocessador, e utilizado para sistemas embarcados, o foco dele. E o que é o Arduino? Ele iniciou na Itália em 2005. O intuito é ter um orçamento reduzido, se comparado também à prototipagem, que é disponível na época. Quem trabalha com microcontroladores, sabe que a prototipagem do PIC, já é cara, só para você iniciar ela. O Arduino veio para tentar reduzir esses custos. Isso lá em 2005. Atualmente, utiliza o microcontrolador AT-Mega, dependendo da versão do Arduino, ele utiliza versões diferentes do AT-Mega. Utiliza a plataforma C, C++. Porém, ele tem sua própria linguagem, API de desenvolvimento, chamada Arduino mesmo. E tem uma ideia de desenvolvimento em Java, mas nada impede de você pegar e desenvolver em C puro, ou fazer em C++, e embarcar ele no próprio projeto. Arduino e Arduinos. Então, existem várias versões. Por ser um... Ele é um open hardware, então é um projeto aberto, você pode simplesmente copiar ele e soldar a sua própria plaquinha. Isso começa a criar várias... Aqui no Brasil, por exemplo, tem o Garagino, que é uma solução à parte também. Isso vai diferenciar do Arduino original, o meu vai ser pirata? Não. Ele é um hardware aberto. E só da empresa principal, que é a empresa Arduino, tem várias soluções. Por exemplo, tem o Arduino IUM, tem o Arduino Mega, tem o Arduino Uno, tem o Arduino Micro. Ah, para que existem tantas versões assim? Então, dependendo do teu foco, com o que você vai trabalhar em microcontroladores, você pode selecionar uma versão. Então, para a entrada. Ah, eu não conheço muito bem de sistemas embarcados, não sei o que fazer, tudo mais. Beleza, você pode começar pelo Arduino Uno mesmo, que é essa plaquinha aqui, que ele já tem portas digitais e analógicas suficientes para você fazer algum experimento. As portas digitais e analógicas, basicamente são essas entradas aqui. Se você vai precisar de um componente, que eu vou falar adiante, você precisa ter portas disponíveis ou não. E também, isso depende da quantidade de memória disponível. Como a gente está falando de microcontroladores, então, você tem que otimizar teu código a nível disso. Se eu vou mexer agora com a internet das coisas, tem esses modelos aqui. Tem o MK... Perdão. É o MKR1000, que ele já está focado em internet das coisas. Wearables, que é a ideia de vestimentas. Então, eu vou vestir um sistema embarcado. Seja uma luva ou alguma coisa assim. Tem o principal, que é o Lillipad. Que é esse cara aqui. Não tem os protótipos, nem nada. Mas tem vários... Tem várias oficinas ocorrendo no Fizzle. Se vocês tiverem interesse, então, apareçam ali em alguma oficina. Que certamente vai ter vários componentes desses. Módulos e sensores. Somente com o Arduino a gente não faz muita coisa. O Arduino é somente o microcontrolador. Então, a gente precisa de algum sensor. Um joystick para eu controlar alguma operação. Bluetooth para eu fazer comunicação. Um sensor de umidade da terra. Deixa eu ver aqui. Sensor de umidade do ar e temperatura. Deixa eu ver aqui. Sensor de luminosidade. Então, a gente precisa desses sensores. Que basicamente ele vai ler a grandeza física e vai transformar em um pulso elétrico. E você vai programar com isso. Basicamente é isso que ele faz. Só que os módulos, eles ocupam as suas portas de entrada. Digital ou analógica, dependendo do módulo. Para isso, existem as shields. Que a ideia é que você acople ele no Arduino. E você não perca uma porta. Então, por exemplo. Se eu preciso de uma placa de rede no Arduino. Eu tenho uma shield para isso. E eu não tenho perca de portas para fazer comunicação. Então, eu posso ainda continuar utilizando mais sensores. Tem porta de prototipagem. Tem porta de leitura de cartão SD. Porta não, perdão. Shield. E tem shield para N situações. E agora, com tudo isso. O que a gente pode fazer? O que a gente mais pesquisa é isso. Basicamente você acender um LED. Mas, qual que é o sentido disso? Eu não tenho nada. Então, existe um projeto. O Create Arduino CC. É tipo um GitHub para projetos do Arduino. Você precisa de disquetes e tudo mais. Então, lá tem um projeto bem detalhado de detecção de fumaça de cigarro. Tem um projeto totalmente descrito. Como é que você vai fazer. Como é que funciona a transformação da grandeza física. Para propulso elétrico. Quais que são os sensores utilizados. Então, esse Project Hub tem bastante coisa. A pedaleira para guitarra. Então, dependendo da tua pedaleira. É 300, 400 reais. Imagine você fabricar a tua pedaleira somente para o que você precisa. E um kit Arduino. No Brasil. Infelizmente é um pouco mais salgado o preço. É a partir de 300 reais um kit básico. Mas na China. Você consegue cerca de 90 reais. Depende do teu caso. Alimentador automático para o seu pet. Então, quem mora hoje em dia em apartamento. Precisa sair 12 horas fora do teu apartamento. Se você tem um animal de estimação. Você pode controlar de forma automática a alimentação dele. Um detector do tipo de alimento. Se isso é um pepino. Se isso é uma maçã. Se é uma banana. Tem um projeto discutindo sobre isso. Para eles identificarem o tipo da fruta. E depois eles também querem buscar os nutrientes. Mas hoje está o projeto em tipo do alimento. Um jogador de xadrez. Também tem um projeto sobre o cara ele pegou e utilizou uma tábua mesmo. Madeira. Desenhou o quadro de xadrez. E fez o jogador CPU. Só que em estado físico. Fazer hidropônica automatizada. Para você cultivar o que for possível no modo hidropônico. Principalmente alface. Automatização de residência. Portão. Temperatura. Se tem alguém em casa. Alarme. N situações. Mas muita coisa mesmo nesse projeto de hub. Então, dei uma olhada para quem tem interesse. Eu acho que tem bastante ideia lá. E o que é o TFPR e o Data Center? O TFPR é uma instituição de ensino superior. Atualmente no Paraná. Ela não é exclusiva. Eu acho que aqui nos estados do Rio Grande do Sul e nos demais ainda é Cefete. Lá no estado do Paraná, o Cefete se tornou o TFPR. Se tornou uma universidade. Ainda tem alguns campos que ainda tem o ensino médio e tudo mais. Mas, por exemplo, o nosso campus lá de Guarapuava, ele é exclusivo de ensino superior. Porque ele é recente. Existem 13 campos atualmente em todo o Paraná. No campus Guarapuava, a gente possui três hacks com servidores atual. Ainda é um campus bem recente. E... Opa, perdão. E a gente fornece serviços de controle para a rede. O meu orientado, ele trabalha na rede como estagiário e tudo mais. Ele faz o controle lá. A sala de Data Center é mediana, então não é uma sala exprimida. É uma sala confortável para os três hacks. E foi estipulado lá que a temperatura ideal tem que rodar em torno de 26 graus. Na verdade, pode rodar abaixo, mas nunca acima. Para que isso? Para a gente ter um tempo hábil de intervir em caso de alteração brusca de temperatura. Caso incêndio ou alguma situação assim, similar. Só que qual que é o problema? O TFPR é federal. Federal é órgão público. Órgão público pode adquirir produto só por meio de licitação. Então, ah, deu um problema ali na... Como é, por exemplo, em caso de insumo, papéis, esse tipo de coisa, o almoxarifado consegue fazer a compra. Mas, por exemplo, fazer compra de produtos. Ah, queimou o notebook lá da sala tal, projetor. Até a lâmpada do projetor é considerada produto. Então, é necessário abrir licitação para a gente fazer a compra. Só que uma licitação, ela pode demorar em até seis meses. Isso se não correr imprevisto. Por exemplo, abriu a licitação, três empresas disputaram. A empresa X ganhou e a Y se sentiu lesada. Ela pode ainda abrir um processo e tudo mais. Então, isso pode se estender ao infinito. Então, imagine um data center sem controle de temperatura por pelo menos seis meses. A solução que eles encontraram? Adquirir dois equipamentos de ar-condicionado. Então, se um falhar, na sequência, já assume o outro. Mas, outro problema. Como é que a gente vai garantir que esse segundo ar-condicionado não vai estar com defeito? Ou seja, o ar-condicionado ficou trabalhando por três anos seguintes e deu problema. Ah, beleza. Vamos pegar lá da caixa empoeirada e vamos ligar lá o ar-condicionado. Porra, não está funcionando. Ah, na época que chegou, testemo. Legal. Funcionou. Mas, e depois? Será que por ficar parado, falta de manutenção, alguma coisa assim? Então, como é que a gente garante o funcionamento de ambos? Solução dois. Alternar cada ar-condicionado a cada 12 horas. Então, vou lá, ligo o primeiro ar-condicionado, passo 12 horas, desligo ele e ligo o segundo. Passou 12 horas, desligo o segundo, ligo o primeiro. Problema. Quem que vai ficar responsável por isso? Ah, o fulano de tal deveria ter desligado. Ficou lá três meses seguido um ligado, o segundo ficou desligado, não funciona mais. De quem que é a responsabilidade? Então, vamos desenvolver um protótipo em Arduino. Então, aqui é o protótipo que o meu orientado criou. Aqui ele utiliza uma shield Ethernet para fazer conexão com a internet e mandar as informações. Aqui é a protoboard, para fazer a conexão entre os sensores que é aqui, é sensor de temperatura e umidade, é o DHT11, se eu não estou enganado. Aqui é o módulo relé, que daí ele dispara, conforme o meu controle do meu Arduino, ele dispara uma informação de desligar ou ligar o primeiro ou o segundo ar-condicionado. Aqui houve uma evolução, que daí agora ele está controlando via infravermelho. Então, ele dispara um comando via infravermelho, desligando o primeiro ar-condicionado e ligando o segundo. E os ar-condicionados são pelo controle. Então, daí o aluno lá, o acadêmico, ele fez o mapeamento do controle dos ar-condicionados e daí configurou isso daqui no Arduino. Esse é o Arduino Mega, ele precisou utilizar, por causa do modo, da biblioteca do DHT11 e do Ethernet, se somados, eles estouram a memória do Arduino Uno. Então, ele teve que evoluir o Arduino para ter espaço para ambos. Se eu não me engano, foi isso. Então, qual que é o segredo, na verdade, do sistema? Basicamente, o DHT, ele lê a temperatura, se for maior que 26, aqui, tem um bot send message. Eu já explico sobre esse bot aí. Ele manda uma mensagem de alerta de temperatura, eu rebuto os ar-condicionado, basicamente eu desligo ambos e ligo novamente. Para, às vezes, der o erro de comunicação, alguma coisa assim. E ele, depois de passar um tempo, caso, depois... Perdão. Daí ele verifica aqui que foi a última verificação. E caso, também, ele veja se passou o tempo do último alternamento de ar-condicionado. Caso o CA1 está ativo, eu altero para o 2, se não, eu altero para o 1. Então, é bem simples como é que foi feito. Supriu a nossa necessidade, a necessidade do data center. Até agora, está rodando legal. E ele tem isso daqui, que é o diferencial. Integração com o Telegram. Então, o usuário aqui, ele manda um comando de temperatura, e ele responde, temperatura interna, 20 graus, temperatura externa, 18 graus. E também a umidade. Umidade interna, 36%, umidade externa, 39%. Ainda não foi definido valores de umidade, sobre controle, qual que é o legal. Mas isso daqui é algo muito feio. Realmente, para você trabalhar com HTTP requests no Arduino, ainda não tem uma biblioteca legal para você trabalhar com isso. Foi criada uma biblioteca em C, C++, perdão, utilizando classes, que a gente teve que definir, o Telegram bot e tudo mais. Isso daqui é só a biblioteca principal, a definição da classe, e não como vai funcionar cada função. Para isso, está disponível o projeto nesse link aqui. Então, quem quiser baixar os slides no Macadu, vai estar disponível, tem aqui o link para você pegar e baixar o projeto, e reproduzir ele. Se vocês têm alguma questão sobre o projeto, vocês podem entrar em contato com esse usuário aqui, que ele vai responder as questões sobre o projeto. Deixa eu ver qual é o meu. E daí teria os trabalhos futuros. Distribuir os arduínos em ambientes diversos pela UTF-PR. Então, por hora, ele só está focado em um local, somente no data center. Mas, por exemplo, se eu tenho a sala de arquivos, a umidade não pode aumentar. A gente tem vários, eu não lembro o nome, mas cada bloco tem uma central de rede, que também lá não pode ter alteração de temperatura. Então, a ideia é distribuir esses ambientes, os arduínos em ambientes diversos. Só que, em vez de utilizar sensores sem fio, a ideia é integrar a comunicação, utilizando o protocolo M2M, que é machine to machine. É um protocolo que a gente vai utilizar o Apache Apollo. Isso daí já está sendo desenvolvido, vai ser o projeto TCC no final do curso. E, especificamente, a gente vai utilizar o protocolo MQTT, que utiliza o sistema de comunicação PubSub, que, basicamente, ele vai criar um canal na rede, e esse canal a gente vai ter os nossos subscribes, que são os caras que vão estar inscritos e recebendo informações, então, eu posso ter vários servidores espalhados recebendo a informação diretamente, até mesmo o bot do Telegram, que vai facilitar bastante a sua comunicação feia, que a gente fez, e os Publishers, que são os arduínos que vão enviar para esse canal as informações a um tempo qualquer. E também vai ter a integração com notificações de usuário por canais de comunicação. Então, quem quiser seguir esse projeto aqui, ele vai ter atualização. E a ideia é que esse projeto esteja disponível para todas as UTF-PR que precisarem fazer o controle do data center em um primeiro momento, mas, claro, independente se você já precisa de um controle no teu data center, pode já baixar o projeto e fazer o uso dele. Seria isso. Então, pessoal, infelizmente o meu orientado não pôde comparecer, ele ia ter bem mais coisas para falar e tudo mais, e infelizmente a palestra ficou um pouco curta. Então, muito obrigado. E se alguém tem alguma pergunta? O que custou para fazer a solução do arquivo em todos os sensores? E você falou que você está usando o encaminhamento para controlar o ar condicionado. Eles são um modelo diferente, eles estão um lado diferente da sala, vendo aí o que o sinal do encaminhamento pode... Ah, tá, entendi. Bem, sobre essa tua ideia do problema de dois ar-condicionado, eles são o mesmo modelo. Como é que eles estão sendo separados? Isso daí o Danilo ia ter que responder melhor. Mas está na documentação do projeto. A primeira pergunta foi o teu custo, né? O custo, os sensores... Aqui, os sensores com a protoboard e o infravermelho, eu sei que não passou de 15 reais. Daí, a Shield, eu sei que foi cara, porque a gente teve que comprar aqui no país. Então, foi 60 reais. E o AT Mega, o aluno, ele já tinha. Então, eu não sei dizer. Mas eu comprei esses tempos também, saiu uns 60 reais o AT Mega. Então, aqui, se você somar, não passa de 150 reais. Então, é um custo bem reduzido, se for comparado a uma solução pronta. Mais alguém tem alguma questão? Não sei se eu respondi tudo. Ele está pegando... Aí é que está. Ele tem a temperatura externa. Cadê? Ele tem a temperatura externa e a temperatura interna. A temperatura interna, ele está dentro do rack. Então, ele está próximo ao servidor. A temperatura externa, ela está fora do rack, basicamente. Ela está no ambiente do piso. mais alguma questão, pessoal? Tem alguma questão via... Não? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, professor. Obrigada.